Olá meus amigos, voltamos ao ano de December e queria fazer aqui um vídeo só para vos dar aqui uma dica de algo que eu fiz e passar para vocês. Então que é o seguinte, no ano de December quando vocês vêm fazer aqui um mapa, ok, vocês vêm aqui fazer um mapa e querem fazer um mapa raro e por exemplo aqui querem fazer um mapa tier 7, vocês colocam aqui um mapa na vossa estátua e quando vocês colocam um mapa tier 7 na vossa estátua o level dos monstros depende do level do vosso mapa mas também do level da vossa estátua e também do level que vocês colocam aqui, ok, isto vai influenciar o level dos monstros. Devem ter percebido um problema que é quando vocês vão mudando o tier do mapa e vocês nunca sabem exatamente, têm que fazer umas contas qual é o level do monstro. Isto, porquê que é importante? Porque se vocês quiserem fazer um farm específico de alguma coisa que se atropa a partir de um determinado level de monstro, vocês nunca sabem qual é o tier do mapa que têm que fazer, qual é o upgrade que têm que fazer, qual é o resultado final. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma tabela, ok, lembrando que vocês podem fazer um mapa aqui e vocês podem fazer upgrade aqui, não é? E quando vocês fazem upgrade o mapa vai subir o level aqui dos upgrades que vocês fizerem, ok? Então, esta mecânica é simples mas depois o resultado final depende sempre da vossa estátua, do número de upgrades que vocês fazem ali e do tier do mapa que vocês partiram e para ter o resultado final. Eu fiz aqui esta tabela que eu vou partilhar aí na descrição a imagem, isto faz parte de um Excel de um guia que eu estou a fazer que depois mais tarde eu partilho, mas para já para vocês ficarem eu vou passar nesta imagem. Nesta tabela vocês têm o tier dos vossos mapas, o level da vossa estátua e se vocês forem fazer um mapa de tier 1 no level 17, os monstros vão ser de level 78, ok? Portanto, eu pus aqui amarelo, lembrando que amarelo é o nível da minha estátua atual, ok? Portanto, a minha estátua 17 e amarelo estão aqui, para eu andar lá a farmar para ver. Então, porquê que isto é importante? Porque eu queria fazer mapas, eu queria farmar tier 6 de charme que dropa a partir do level 89 e queria farmar o upgrade lendário, de runa lendária, que dropa a partir de 87. Queria saber quais eram os mapas, o que é que eu tinha que fazer para fazer mapas que garantidamente eram de 89 mais. O ideal até seria fazer 90 mais, que era para pegar as bases de 90, que são melhores, que é o tier a seguir, que é 90 mais, ok? Mas neste exemplo eu fiz 89, que eu estava mais focado aqui, garantir que pelo menos o tier seja pegado, ok? A amarelo, na minha estátua, é o level do monstro que eu quero. Então, reparem, no level 17 de estátua eu só consigo fazer tier 9, no máximo. E no máximo, o tier 9 vai dar monstro de 86. Então, quer dizer que se eu pegar um mapa tier 9 a 17, eu nunca vou fazer tier 89. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu, se quiser pegar monstro de 89 para garantir que tenho a chance de dropar os charmes de tier 6, eu vou ter que fazer upgrade aqui com Darkest Energy. Então, aqui, neste quadradinho, eu mostro o que é que vocês têm, quais são os upgrades e quantos Darkest Energy vocês vão ter que pôr. Porque este era o problema. Eu queria fazer o upgrade e eu tinha que estar sempre a pôr o número de Darkest Energy certo para cada um do tier do mapa. Isso era uma confusão, tinha que estar sempre a ver. Então, aqui estão os resultados. Então, amarelo estão para level 89, ok? E a vermelho eu pus para se eu quisesse fazer de level 90, ok? Então, vocês podem ver aqui, se eu quiser fazer um tier 9, eu vou ter que subir 3 levels, ok? Então, para subir 3 levels, que é o que está aqui, tier 9, para subir 3 levels, que dá os tais 89 monstros, eu vou ter que gastar 6 de Dark Energy. Então, o que esta tabela aqui da direita nos diz é quanta energia da escuridão vocês vão ter que pôr para fazer upgrade, para dar o upgrade certo, para bater no 89, ok? Então, aqui seria tier 9, 6 cristais, tier 8, 8 cristais, tier 7, 11 cristais e tier 6, 13 cristais. Aqui, o que é que vocês têm que considerar? É que, quanto mais baixo for o tier do mapa, mais cristais vocês vão ter que gastar. Mas, por outro lado, o boss vai ser mais fácil de matar. Então, se vocês tiverem a formar um determinado tier, imagina que vocês vão fazer tier 90. É óbvio que se vocês fizerem o tier 9, vai ser mais barato em termos de cristais, mas vocês vão lutar contra um boss do tier 9, que é mais difícil de matar. Se vocês forem fazer o tier, se quiserem 90, o tier mais baixo que vocês podem fazer é o 7. Vocês precisam de tier 7, que gastam mais cristais, 15 em vez de 9. Só que, vocês vão matar um boss de um mapa de tier 7, que é muito mais fácil de matar. Então, vocês agora é que sabem, é que decidem qual é o tier e qual é os cristais que vocês querem gastar, ok? Fica aqui a dica, é uma coisa muito simples, mas eu tive a fazer este trabalho para mim, e agora queria partilhar com vocês, ok? Grande abraço, happy period, e vemos aí num próximo vídeo. Fui!